Para o Mbappé de cabeça ele toca no meio, tio Rã devolveu o Mbappé, golaço! Que isso? Gol da França! Ele é demais, ele é histórico, ele é a história, ele é Kylian Mbappé! Dois para a França, dois para a Argentina, ele é diferente, ele não tem medo, ele faz um golaço para a França, demais, extraordinário, Kylian Mbappé!